Ojo Ojo Taxi Estou I Oh! Não! Ah, o terão se me ajudando. Seja, ah... Não, não é só o Kambúr sehr fundamental. Olha! Nossa, quem vão bater aqui. Ooooooooh, não é milha da estação! Ganhará o Dachnucho! É o Tachnuchos, não se livraram! O vier é pra lá o Luleca. Se não me levante de... Parado, 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 parado! Ah, é isso! Ah, não é só o Kambúr dos. Esquira o Faneu, é nilada, que é pior. Assalt many. E agora eu estou a morr... E a prova, eu falo! Lova no passo Erdo Senhor 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 O que é isso? O Lago do Sepan! e aí e aí o o o o o o o o Não se preocupe, não se preocupe, não se preocupe, não se preocupe.